Como é que foi sua saída da Monço, cara? O que que te levou a abdicar de um projeto de vida? Era quase um sacerdócio ali ser a Monço, né, cara? Era uma dedicação, realmente, era um projeto de vida, e eu acredito que ainda seja. Mesmo no trabalho do Hazuki, do Toshi e do Bigode, vocês realizam o trabalho deles ainda, creio. Claro. Como é que foi esse momento? Eu falo por mim, né, cara, quando eu saí da Fósforo, com uma dedicação muito menor, tudo, mas é porque... Bom, vou falar primeiro da minha experiência pra passar pra você. Eu comecei a desenvolver uma pequena síndrome do pânico com eventos, Márcio. Eu via a molecada subir no palco e se jogava, eu imaginava aquele moleque quebrando a perna, eu ficava imaginando ele se machucar, eu ficava imaginando problemas mil, assim, entendeu? Nossa Senhora, esse menino aqui é de menor, ele tá bebendo, coisa que eu não pensava antes, entendeu? E eu comecei a desenvolver o pânico, eu chegava no evento, cara, tava tudo certo. Pânico é bom, mas agora é percoço. Assim, porque a gente chegou num momento que a gente profissionalizou de tal forma o nosso trabalho, cara, que as coisas andavam certinhas, cara, só tava tudo ok, só que eu tava com uma taquicardia contínua no evento, até que no décimo vaca-maré, eu falei assim, cara, isso tá me fazendo mal, eu não estou feliz. Tudo certo, é um vaca-maré que deu dinheiro, por nível que pareça, deu lucro, nem ré, deu, assim, e eu numa ansiedade tremenda, num problema, eu falei assim, cara, eu não quero mais isso pra mim, eu não quero, entendeu? Assim, vocês conseguem fazer sem mim e sair da poça. O que que te levou a sair da monstra? Vocês desenvolveram essa síndrome do pânico também? Como é que foi com você, velho? É só andar assim no pânico que é boa, mesmo. Mas, velho, é assim... Tem duas respostas. A primeira é assim, que a gente tem alguma, alguma, é pequena, mas é alguma inteligência. Os caras são loucos, burros pra caralho, né? Mas, assim, a questão é outra, assim, cara. Quando eu saí, bicho, eu saí quando... Duas coisas, assim, né? Uma que pintou um convite pra ir participar do Estado como um gerente de centros culturais, etc., etc. Então, incompatibilizou a minha ação pessoal com a ação da monstra, né? Então, aquele momento, pra mim, foi um momento que me parecia ético, essa ruptura. E outra, assim, também, outra coisa que já estava amadurecendo com o tempo, que era assim, cara, esse lance, assim, de quem faz os festivais, e quem moveu... Eu falo, eu sei, você sabe. Há algum tempo atrás, todo mundo saberia. Hoje, ninguém mais sabe, assim, o que que é, o que que foi realizado em Goiás, do ponto de vista da música alternativa, o que que significa pro Brasil, do ponto de vista... Hoje, às vezes, as pessoas, talvez o seu... O cara que tá ouvindo a gente aqui hoje não sabe o que que significa isso. Né? Mas, assim, a gente realizou uma coisa muito grande, muito importante, mas que, num determinado momento, assim, cara, aquilo me consumia 24 horas por dia. eu queria voltar a estudar, eu queria voltar pra um doutorado, eu queria voltar pro desenho, eu queria voltar a produzir quadrinho, eu queria criar um editor, eu queria trabalhar com gravura, eu queria fazer meu cinema, eu queria fazer todas as outras coisas, e eu era completamente dragado por aquela força ali, que era essa coisa da música independente, alternativa, e que tava cristalizada ali na música. Então, esses dois fatores, né? O convite pra ir pro Estado, pra gerir espaços culturais, Ou seja, virar vidraça ao invés de ser pedra, né? E o segundo, assim, de um conjunto de ações, de coisas que a gente fazia, e que ocupavam todo o meu tempo, e eu ainda tinha uma realidade ali, uma coisa pra criar, cara. Eu sou de uma geração, Pablo, que o artista era quase uma ofensa, essa ideia de artista, sabe? Eu tô me aproximando dos 50, esse ano eu faço 48 e tal, essa minha geração é aquela geração que ria quando alguém falava, ah, fulano é artista, artista, cacá, cacá, entendeu? Mas no fim da história, cara, tem um conjunto de gente que trabalha com o imaginário e que tem uma necessidade ímpar de criar coisas, assim. Então, eu saí da Mostro, mas eu continuo com o Mechanics, eu continuo criando na música, etc, etc, etc. e tal, assim. É só que aquela atividade específica de produtor de eventos musicais, aquilo já não me satisfazia e demandava muita energia. Claro que eu tinha algum prazer com aquilo, mas aquilo me consumia integralmente, sendo que eu tinha muita vontade de fazer várias outras coisas. Nesse período que eu me distanciava a Mostro pra cá, a Mostro continua forte, forte viva, produzindo as coisas dos caras, né, do Léo Bigode, do Léo Azul, que são meus irmãos, eu amo esses caras, apoio eles e tudo mais, mas eu, bicho, eu fiz um monte de coisa, cara, eu lancei ali, eu fiz as coisas que eu tava afim, entendeu? As coisas, assim, que são da minha alma e tal, né, eu, de certa forma, eu encerrei uma etapa ali pra começar a outra cá, é isso. O que você sente quando você vai no Guainanóis com o público que você ainda toca, né, com o McInnes, mas quando você vai no Guainanóis ou no Cidade Rock, da Monstro, o que você sente, cara, assim, eu me sinto extremamente angustiado quando eu vou nos eventos da Póstolo, sabe, porque eu começo a ver falhas, eu não tenho que dar palpite mais sobre isso, sabe, mas eu, aí principalmente quando o evento, e a gente já tem essa leitura, né, você bate o olho, você sabe se o evento é deficitário ou não, é bater o olho, entrar no espaço, você já sabe pelos artistas, pela estrutura montada, você já sabe o custo, você já sabe pelo... Você já sabe o tamanho da ré ou lucro, né, assim, eu não quero só dimensionar pra ré, mas assim, isso me angustia profundamente, cara, e eu preferi me ausentar, sabe, assim, porque me causava angústia e sofrimento pelo amor que eu tenho ao João Lucas, a todo mundo da Póstolo, sabe, o amor que eu sinto a essas pessoas, e eu não gosto de vê-los sofrer, e quando eu chego lá e eu vejo que vai causar sofrimento, aquilo me faz sofrer também. Como é que você se sente quando você entra no Cidade Rock, você não vai, ou não ganha nóis, como é, qual é, o que que toca no seu coração, velho? Me toca uma alegria infinita, cara, porque eu vou lá, me divirto pra caralho, vejo os shows que eu quero, abraço meus amigos, lambro os meus inimigos, faço tudo que eu quero, e se demora, ainda tomo uma cerveja de graça, rapaz. Eu tô montando um vídeo, pô. Cara, eu demorei a entender que esse é o meu lugar, pô, é do caralho, eu te pego lá, todo mundo, aê, agora, ficou bom, mas chegou aqui, tá com doido. Isso é uma alegria sem fim, cara, a gente se diverte mais. Eu tenho profunda admiração, assim, né, cara, pela mostra, assim, cara, porra, esses caras são loucos, cara. Deixa eu falar alguns aspectos que eu acho que são muito importantes, assim, eu tenho muitas críticas também, mas, assim, alguns aspectos são muito importantes, assim, na mostra, é assim, cara. O que eu vejo, os outros coletivos, assim, eles trabalham num fluxo, né? Ah, então agora lançar disco é legal, então vou lançar disco, agora que lançar disco, deixa, começa a dar preju, o cara recua. Não, então vou fazer show, show é legal, aí o cara faz um monte de show, começa a fazer show, o festival, o cara recua e tal, tal. A moça, se você for olhar hoje, elas estão fazendo a mesma coisa, cara, os caras estão lançando disco, lançando banda, fazendo show, produzindo show. Então, esses dois, são dois deb mental, esse cara é retardado, são, né? Eles estão ali, cara, insistindo no negócio, assim, que eu acho fantástico, que é importante pra gente, assim, sabe? Então, nesse sentido, eu, pô, velho, eu tiro o chapéu pros caras, assim, eles estão metendo bronca, e quando eu vou, né, tipo assim, ah, porque aí tem um cidade rock, que eu gosto das bandas, outros que eu não gosto, e tal, aí alguns eu vou, outros eu não vou, mas quando eu vou, é sempre uma festa gigante, assim, a gente se diverte muito, e eu ainda tenho, pô, Pablo, é essa mesma coisa, assim, saca, gente, pô, eu sou um cara sistemático, você também, eu te conheço, entendeu? Assim, eu não consigo deitar no travesseiro e dormir, só tô devendo dois real pros outros, entendeu? E assim, quem trabalha com evento, a realidade é outra, deixa eu contar pra você, meu caro, espectador, assim, quem trabalha com evento, cara, é administrar muito dinheiro, é muita grana, mano, você não sabe, não é que você vai ficar com muita grana, você nunca vai ficar com muita grana, mas é muita grana, então você tá administrando muita grana, e você ter a capacidade de chegar na sua casa e dormir, com aquele negócio ali, é uma coisa complicada, bicho, é, não é fácil, e chega uma hora que, pô, velho, isso aí cansa pra pessoa, né, assim, pô, vou fazer o show da banda que eu mais piro no mundo, eu nem vou poder ver o show, porque eu tô ocupado trabalhando lá, sei lá, na bilheteria, ou no bar, o escambau, né, e você terminar devendo, não é engraçado, você ter que criar alternativas, então, assim, o que eu tenho a dizer, assim, olha, minha total admiração pela Monstro, por continuarem nesse negócio, assim, ou seja, os caras nunca fizeram uma seleção, assim, do que dá lucro, dá prejuízo, os caras estão lá tomando prejuízo em todas. É, a humanidade precisa de gente assim, esses caras que vão entrar pros livros, né, assim, gente igual a gente, acaba passando batido e tal, gente com esse grau de insanidade, é que vai pros livros.